Bom dia, bem-vindo! Segundo dia de vlog aqui em Paris. A gente tá no apartamento só nós dois. As crianças foram dormir na minha irmã, que também está aqui em outro apartamento aqui pertinho, que a gente ganhou um vale night ontem. Foi muito bom, maravilhoso. Saímos pra jantar só nós dois. Foi bem gostoso. E agora a gente tá indo buscar as crianças, na verdade encontrar com todo mundo, e vamos levar o café da manhã pra começar o nosso segundo dia aqui em Paris. Vamos aqui, ó, fazendo supermercado da manhã. E eu vou buscar... O que? Não. Não. A gente veio comprar o café da manhã no supermercado, passamos na padaria. Quer dizer, passamos, então pegamos café agora, que eles vão voltar lá e comprar uns croissantos que aqui não tem. E eu achei uma coisa muito importante, chamada panetune, sabe? Sempre compra. Tem, dentro da sacola ali, ó. E a gente vai no alto, é gigante. Olha, gente, que maravilhoso que é isso aqui, que enorme. tinha esquecido o tamanho, como é gigante, é uma coisa absurda, de se perder mesmo, é incrível o tamanho, é incrível. Melhor lugar para ficar em jardim, pega pega em toda Paris, segundo as crianças, é o Louvre. Quem vai vomitar primeiro? A gente pegou um táxi agora e viemos até a Sacré-Cœur, visitar a igreja. Eu acho uma igreja muito especial, muito bonita, bem simbólica, simbólica, aceita bastante para mim e minha família. Toda vez que a gente pode, a gente vem aqui receber uma velhinha, agradecer, ainda mais com esse ano começando. Então é muito bom, muito especial estar aqui, com as crianças, com todo mundo. Ô Rafa, não é para pôr a boca? Sim. O tempo mudou, começou a chover, vou tirar minha máscara para vocês me entenderem. Começou a chover, mas nós fomos na Sacré-Cœur, maravilhosa. Depois nós almoçamos aqui em Montmartre, num restaurante bem gostosinho. E agora a gente está começando a fazer aqueles passeios com chuva, sabe? O que fazer em Paris com chuva? E são acho que umas quatro da tarde agora e a gente vai tentar pegar um táxi para a gente ir até o aquário com as crianças. Fazer ainda uma programação de criança dentro de algum lugar que eles gostem e que dê para aproveitar um pouquinho da cidade ainda. Mas mesmo com chuva, gente, Paris é linda, né? Não tem como. Ó, olha que maravilha. Ó a Sacré-Cœur, mais uma vez. Obrigada, meu sagrado coração de Jesus. E até a próxima. E agora partiu para o resto da tarde. Sua mãe foi comprar um ticket, eu acho. Não, chegamos no aquário. Está aberto. E aí tem uma feirinha de Natal, assim, bem na frente. Enquanto a gente espera o Casey e a Juju chegarem, vamos ficar ali debaixo da barraquinha? Minha irmã, que é uma pessoa muito esperta, seja esperta, achou uma barraca de champanhe. E aí os meninos vão jogar um dardo ali, qualquer coisa, sei lá, gente. É muito tosse que esse menino de Natal, é muito simplinho. E o Rafa está tomando bronca, nem prestei. E eu vou fingir que ainda é comigo. Vai lá para o tio Caio jogar, que eu já contei. Rafa, não põe a mão. Vai lá jogar, filho. Vai ganhar aquela bola que nem cabe no carro. Não, o doido. É, vai ganhar a barraca agora. O que é que é uma gota d'água, não? Já foi. Eu não sei o que é que eu quero chocar. Gente, olha aquele grande ali. O santa... não consegue ver a cabeça dele. É um grande. É isso, pessoal. Segundo dia de Paris, chegando ao fim. Vamos pegar mais um Uber agora e ir para casa, descansar. O aquário foi bem legal, as crianças gostaram. Valeu o passeio, principalmente porque está chovendo bastante agora. Mas agora vamos para casa relaxar um pouco. Com a torre Eiffel, maravilhosa. Aqui bem europeia, bem azul, europeia, atrás da gente. E fica em casa agora com as crianças o resto da noite. Os meninos vão sair para jantar. Alguns deles. Eu vou ficar em casa com Juju, Rafa, minha irmã e descansar um pouquinho. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado. É, meu amor, está com luz, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir e até o próximo. Tui!